Você foi convidada para o casamento e não tem ideia do penteado e maquiagem que você vai fazer principalmente se você é cachado, então vem comigo que hoje eu vou me arrumar junto com vocês e mostrar cabelo make look que eu vou fazer no casamento então pega essa dica, tem vários truques para você fazer tudo isso muito mais rápido e qualquer pessoa consegue, até quem não sabe se maquiar, quem não sabe fazer penteado vai conseguir ver esse vídeo Primeira dica, tá meninas, não deixe seu rosto saber que você tem um evento importante para ir e segunda dica, não tente espremer uma espinha no dia do evento, porque ela vai te dar trabalho mas é bom que eu vou ajudar vocês também a cobrir espinhas para ocasiões especiais então gente, esse vídeo está papado, feio até o final Aí você vai me perguntar, Jéssica, você pensou em alguma coisa especial para essa maquiagem? Não amor, vou fazer aqui no freestyle com vocês e já hidratei a pele, limpei, todos cuidados com a pele já ensinei a vocês aqui no canal, se você não viu esse vídeo ainda eu vou linkar aqui nos cards para vocês mas já adianto que se você não sabe, o kit básico de maquiagem já tem vídeo aqui no canal, nosso curso de automaquiagem gratuito e o primeiro vídeo saiu quinta-feira passada com quais produtos você precisa ter para fazer uma make belíssima para ir passado, vamos à base mentira, vamos ao corretivo vou aplicar um corretivo bem claro aqui para cobrir esse cantinho aqui, que eu tenho marca do óculos e vou aplicar um corretivo mais perto da minha cor no restante da olheira esse aplicador não é muito bom pior que eu sempre falo que eu vou começar a maquiagem pelos olhos mas eu sempre começo pela pele, não sei porquê você pode espalhar com os dedos ou com esponjinha assim, em batidinhas se suas olheiras estiverem muito escuras você usa um corretivo mais puxado para amarelo se você tiver com muita espinha, aplica um corretivo verde em cima da espinha se ela estiver vermelha porque o verde neutraliza o vermelho mas aplicando um corretivo mais claro já cobriu aqui aquela espinha abençoada que estava aqui e agora eu vou para a base eu gosto de aplicar essa base aqui não tem no Brasil, tá meninas? mas tem a versão brasileira dela que é a Fit Me só que a versão gringa eu achei que ela cobre mais essa versão aqui, mas tem a versão brasileira que é muito boa também, só que eu acho o acabamento mais leve e esse pincel aqui é da Macrylan, número A33 para quem sempre tem dúvida de quais pincéis usar esse aqui ele é bem denso, então ele dá muita cobertura quanto mais denso o pincel, mais cobertura ele entrega não esquece de trazer aqui, passar pelas orelhas esfregar aqui para o pescoço e espalhar bem essa base eu vou passar um pinguinho de corretivo aqui só para cobrir essa espinha que está querendo me tombar aí esse pó fino é que vai segurar o corretivo e evitar aquele craquele e fique acumulando e aí já aproveito para fazer aqui aquele contorno, aquela iluminada aí enquanto eu deixo esse pozinho nas olheiras eu já venho fazendo aqui o contorno do nariz que não é obrigatório você pode fazer tanto o contorno como eu faço que é para dar uma afinadinha no nariz ou você pode só passar o pincel um pouquinho sujo mesmo no nariz para poder só devolver as sombras naturais do rosto porque a base, quando você passa a base, ela chapa muito o rosto deixa a pele muito chapada muito reta de blush eu vou passar esse da Mary Kay que ele tem uma cor de saúde e tem um leve brilhinho ó, sujei aqui apliquei errado aqui o blush porque eu estou me maquiando olhando pelo visor da câmera esse espelho é o ó para se maquiar mas você vem com aquela esponjinha que você aplicou o pó e já arruma isso aí só para uniformizar aqui o tom da pele e selar um pouco a pele vou aplicar um pó da minha cor Maybelline eu quase nunca passo o pó vou passar só porque acho que essa base ficou um pouquinho clara demais em mim hoje e aí eu sempre gosto de aplicar esses sprays esse aqui é hidratante e eu ensinei a fazer um caseiro um fix plus caseiro que serve para você hidratar a pele e aí esse líquido que você aplicou aqui ele vai assentar com a pele com um pó com os produtos em pó que você passou e vai dar aquele vício bonito na pele que você está com a pele rebocada com bastante maquiagem mas não parece que está muito maquiada então esse líquidozinho que você aplica faz diferença na maquiagem dá um acabamento mais natural menos reboco, sabe? então eu gosto muito e já ensinei uma versão caseira aqui no canal se você não viu ainda eu vou linkar na descrição do vídeo para vocês enquanto seca aqui o rosto já vou para a sobrancelha que é o de sempre ó, um marronzinho agora minha negra eu vou dar um truque para você parecer que é expert da maquiagem mas na verdade é um truquezão o que você vai fazer é seu olho é maquiagem do olho só com duas sombras repare, ó você vai pegar uma sombra que chama a atenção essa aqui ela tem brilho é uma sombra tipo glitter ela já é um glitter compactado mas pode ser qualquer sombra que você queira, tá? e aí você vai aplicar aqui na pálpebra móvel que é essa parte aqui onde eu estou aplicando esta sombra aplica com vontade, tá? ó aí parece que vai dar errado mas você vai vir com um pincel de esfumar tipo esse aqui, ó aquele bronzer que você usou para fazer o contorno do rosto e você vai esfumar essas bordas e aí o segredo da maquiagem é esse quanto mais esfumadas essas bordas mais cara de sou super maquiadora você vai ficar então você esfuma com vigor isso aí não deixa marcado porque se você deixar marcado aí parece que você tentou se maquiar com uma expert mas falhou então esfuma isso aí eu gosto de fazer assim, ó para dar aquele puxadinho aqui aí dá uma gateada assim no olho, ó aí você vai vir com o pincel de esfumar limpo sem sombra, sem nada e vai tirar as marcações do esfumado aí você pode voltar com a sombra aqui, ó a agulha que faltou e esfuma de novo parece que você fez um super esfumado mas são só duas sombras aí essa frentezinha aqui que tá um pouco mais escura eu não gosto aí eu venho aqui com aquela esponjinha e tiro um pouco não gosto desse cantinho aqui muito escuro não isso é uma remelinha aqui aí você varre aqui, ó se cair alguma sombra alguma coisa aí minha nega ó, fiz o delineado aqui rapidinho não se assustem fique tranquila que é fácil de fazer só se segue o passo a passo que eu dei pra vocês mas aqui no canal vai ter vídeo em breve com como fazer delineado super fácil no nosso curso de automaquiagem mas pra facilitar a sua vida faz o delineado como você sabe fazer não se prende muito a bordinha porque depois eu venho aqui ó, com a sombra preta e um pincel chanfrado você vem esfumando a borda do delineado e aí vai dar um acabamento mais pretinho e esse esfumado fica mais sofisticado e parece que você fez uma super maquiagem mas é tudo truque fica bem mais pretinho tudo truque e aqui no iluminador eu passei um líquido antes que eu gosto porque eu acho que reforça o em pó depois e uma dica que eu não falei no começo do vídeo é duas coisas escolha uma base que não tenha proteção solar porque quando a base tem falta de proteção solar ela estoura no flash e dois se você não tem experiência em maquiagem faça a pele depois dos olhos porque se começa a fazer os olhos e manchar a pele porque com pó caiu e tal e você vai se desesperar na hora do evento então é melhor você fazer primeiro os olhos e depois você faz a pele pra garantir essa pele bafa pronto make pronta vamos ao cabelo seguinte e mais volumosa e eu não estou afim de revitalizar completamente e aí eu vou dar uns truques e vou ensinar vocês esses truques primeiro eu vou prender aqui a franja e aí eu vou usar esse unique one aqui não é all in one só pra tirar esse aspecto mais seco dessa parte aqui mas não vou molhar muito não separei a franja aqui e vou colocar esse enchimentozinho aqui que vem de casa de cabeleireiro ele está todo sujo de algodão não reparem e vou encaixar ele aqui pra gente fazer um topete e aí eu vou cobrir esse topete essa almofadinha com o meu próprio cabelo e tá caligrão aí essa parte tanto que você pode deixar solta assim se você quiser mas eu vou prender ela aqui também pra trás peguei essa parte do cabelo vou jogar pra frente vou pegar essa lateral e vou jogar pra trás mesma coisa aqui e essa parte aqui eu vou jogar por cima desse que a gente prendeu atrás a minha franjinha aqui querendo sair se a franja for maior que a minha você já faz um pega rapaz aqui ó mas a minha tá curta demais pra eu fazer então vou prender aqui e aí e aí Meio que tá pronta, mas eu vim buscar uma coisa bem íntima pra vocês aqui agora Que eu não deveria, mas é dica de miga mesmo Vai pra evento que vai usar vestido muito justo, que marca calcinha, procura uma calcinha dessa aqui ó Que é cortada a laser, sem costura, porque ela não marca Gente, quem que mostra a calcinha no vídeo, arrume-se comigo Mas é dica útil, né? Eu sei que a gente procura isso na hora que vai ser arrumado pra casamento Você acha que tem que usar roupa colada? E esses shortinhos aqui ó, tá vendo? Eu coloco por cima da calcinha porque essa partezinha aqui segura a pancinha E eu acabei de tomar um sorvete antes de sair Então eu vou dar uma segurada, né? Fica a dica Música 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 Música